Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio das novas medidas de regulação, fiscalização e sanção para o uso e comércio irregular de órteses e próteses e materiais especiais. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participa do evento. Vamos acompanhar. O Marivaldo acompanhou, participou ativamente todo o trabalho do grupo. Consideramos aqui o Ministério da Justiça muito bem representado pelo seu ministro interino. Quero saudar a Lumena, secretária de Atenção à Saúde, o Antônio Carlos Nardi, secretário de Vigilância, o Jair Barbosa, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Quero saudar, em nome deles, agradecer a toda a equipe do Ministério da Saúde, saudar também ao Ivo Bukareski, nosso presidente terino da Anvisa, ao Zé Carlos Abraão, presidente da ANS, que também foram duas instituições cujos técnicos participaram de maneira muito importante do grupo de trabalho. Quero saudar, em nome do Jurandir Frutuoso, todos os secretários estaduais, que também tiveram uma participação muito ativa para todas as reuniões, uma importante contribuição, assim como ao José Enio Sevilla Duarte, representando os secretários municipais de saúde. Ana Paula Sota, nossa secretária executiva. O Lucas, do Cade, o Amauri, da Senacom, o Gabriel Sampaio, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Não sei se tem alguém do Ministério da Fazenda que também participou, com a gente. A Silvana, nossa chefe de gabinete, que coordenou pelo Ministério da Saúde, junto com um trabalho muito especial, o Fogolim, que também teve um grande envolvimento. Bom, essa coletiva, ela... E, desculpe, eu até quero fazer um comentário. Se faço uma coisa que, normalmente, em coletiva a gente não faz, que é citar todos os técnicos, autoridades, é porque, de fato, ela expressa 180 dias de muito trabalho, de vários setores, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, e nós faremos hoje a apresentação do relatório, a síntese do relatório, que já estará disponibilizado na íntegra, na internet, dando a maior transparência possível. E o que eu vou fazer aqui é uma apresentação sintética do relatório do Grupo de Trabalho Internacional de Órtese e Prótese, que foi criado pela portaria, passo próximo, portaria interministerial nº 38, de 8 de janeiro de 2015, que responsabilizava os Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda, no sentido de propor medidas para a reestruturação e ampliação da transparência dos processos envolvendo as órteses, próteses e materiais especiais. E com a expectativa de que nós pudéssemos trabalhar em toda a cadeia produtiva, ou seja, produção, importação, aquisição, distribuição, utilização, atributação, avaliação, incorporação tecnológica, regulação de preço e o aprimoramento do uso, através da regulação clínica e do acesso dos usuários aos dispositivos. Então, acho que é importante, porque nós tivemos este escopo de trabalho, desde o início, os jornalistas que acompanham, lembram a coletiva que eu e o ministro Zé Eduardo Cardoso demos lá no Ministério da Justiça, nós deixamos claro que o trabalho de investigação das ações delituosas, elas seicariam sobre responsabilidade dos órgãos competentes, da Polícia Federal, do Cade, e que nós nos debruçaríamos sobre este objeto definido na portaria, ou seja, de propor uma reestruturação do tema, enquanto os órgãos competentes agiriam no sentido das medidas punitivas, da investigação e punição de responsáveis por infrações nesse campo. Então, o grupo foi composto, no caso do Ministério da Saúde, pela SAS, pela Secretaria de Ciência Tecnológica, pela Anvisa, pela ANS, é por isso que eu fiz questão de agradecer, mas nós acabamos tendo envolvimento de várias outras áreas do Ministério da Saúde. No Ministério da Fazenda, a CAE, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, o Ministério da Justiça, representado pela Senacom e pelo Cade, e, como eu disse, com o envolvimento direto do secretário executivo, Marivaldo, e, no caso dos estados e municípios, pelo CONAS e pelo CONASENS, que participaram ativamente de todas as atividades. Nós tínhamos o prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos, e hoje, exatamente hoje, se completam os 180 dias, e nós estamos muito felizes por ter conseguido concluir a etapa de avaliação, o diagnóstico e os trabalhos deste grupo no prazo de 180 dias. E aí eu quero também esclarecer um recorte. Uma das primeiras decisões que o grupo de trabalho fez é que nós não trabalharíamos com órteses, próteses e materiais especiais, mas trabalharíamos com os dispositivos médicos implantáveis. Só para entender a diferença, o óculos, por exemplo, ele é uma órtese. A bengala, a cadeira de rodas. Então, nós tratamos de recortar e trabalhar com aquilo que são chamados dispositivos médicos implantáveis, que, na verdade, também inclui uma parte dos materiais que são implantados na odontologia, o maior volume é na medicina, mas na odontologia também, para poder focar a ação do grupo de trabalho. Inclusive, de agora em diante, eu não utilizarei mais a expressão órteses e próteses, a não ser que, por um ato falho, nós já vamos utilizar a expressão DMI, dispositivos médicos implantáveis, que é a nomenclatura que vem sendo utilizada no âmbito da Organização Mundial de Saúde, das agências reguladoras, o FDA, a agência europeia, a agência japonesa, e é uma recomendação da própria OMS de que a gente possa adequar a terminologia, inclusive para poder ter clareza do que nós estamos falando quando abordamos o tema dos chamados dispositivos médicos implantáveis. O trabalho do grupo se dividiu em duas partes. A parte do diagnóstico situacional, onde nós procuramos identificar os pontos críticos, levantamento de ações positivas, identificar e ouvir atores envolvidos, e também fazer uma análise dos projetos de lei relativo ao tempo que tramitavam no Congresso Nacional. E a segunda parte se dedica a um plano estratégico contendo propostas de reestruturação do setor. Portanto, diagnóstico e como se dará a atuação. Foram realizadas, ao longo desses seis meses de trabalho, 29 reuniões do grupo de trabalho, divididas pelos seus três subgrupos. Um que trabalhou a padronização de nomenclatura, elaboração de protocolos de uso e regulação econômica, sem contar as reuniões de diagnóstico. Nós também tivemos, ao mesmo tempo, concomitantemente, todo um trabalho de acompanhamento e participação nas CPIs que tramitam no Congresso Nacional, tanto a CPI da Câmara dos Deputados, como a CPI do Senado. E contamos com uma participação de representantes que foram ouvidos, trouxeram suas contribuições, trouxeram suas críticas e também suas sugestões de órgãos e entidades públicas e privadas e de especialistas. E eu quero aqui destacar o Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, o Grupo Hospitalar Conceição, lá de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que pega os planos de saúde e medicina de grupo, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que pega cerca dos 70 maiores hospitais privados do país, a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia, a Associação Brasileira de Indústria de Artigos de Equipamentos Médicos Odontológicos, a ABIMO, a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Implantes e a Aliança Brasileira de Indústria Inovadora em Saúde. Portanto, praticamente conseguindo ouvir não só os médicos especialistas, as entidades médicas, mas também o setor hospitalar, o setor dos planos de saúde, enfim, toda a cadeia que, de alguma maneira, produz, importa, distribui os chamados dispositivos médicos implantáveis. Eu vou fazer um panorama geral aqui dos chamados produtos médicos. Quando eu falo de produtos médicos, aqui também estão incluídos equipamentos, estão incluídos materiais médicos de enfermagem que são utilizados. Então, produtos médicos, o mercado brasileiro é composto por grandes empresas multinacionais e pequenas e médias empresas nacionais. 90% das empresas são de pequeno e médio porte e têm um faturamento anual inferior a R$ 50 milhões. Os 10% restantes são mobilizados pelas empresas de grande porte, de alto poder de mercado, em geral as multinacionais, mas que concentram o mercado. Então, esses 10%, na verdade, têm o grande volume do mercado. No Brasil, nós temos hoje 3.600 empresas entre as fábricas, as importadoras e as distribuidoras. E esse número é um número de produtos que é crescente. No Brasil, nós temos lançado cerca de 14 mil produtos por ano. Essa é uma tendência dos chamados países emergentes. Países, como é o caso dos Estados Unidos, já têm uma certa estabilização no lançamento de produtos, mas, ainda assim, contam com um alto número, que é cerca de 8 mil. Esse mercado geral dos produtos médicos, no ano passado, aqui não entra medicamentos, não entram vacinas, aqui são produtos médicos, ele mobilizou no nosso país o volume de R$ 19,7 bilhões. Nós estimamos, com base na literatura internacional e análises que são feitas pela Anvisa e por outros órgãos do nosso país, que cerca de 20% deste faturamento, desse recurso, ele é correspondente aos chamados dispositivos médicos implantáveis. Ou seja, o mercado dos chamados DMIs, ele remonta, reporta a um valor de R$ 4 bilhões. O setor de produtos médicos tem um crescimento anual de 15% ao ano nos países emergentes, seguindo uma tendência em todo o mundo, que é maior que outros setores da economia. Só que, quando a gente olha o faturamento no Brasil dos chamados dispositivos médicos implantáveis, entre 2007 e 2014, ele teve um crescimento da ordem de 249%. Ou seja, ele é um grupo de produtos médicos que se descola por ter características de faturamento que vem no ritmo de crescimento completamente diferente da média dos chamados produtos médicos. E o número de empresas atuantes nesse setor, ele aumentou... Tem outro microfone? Ele aumentou na faixa de 44% de 1999 a 2008. A maioria dessas empresas estão concentradas em São Paulo, no estado de São Paulo, e, em particular, no interior do estado de São Paulo, onde estão concentradas 45% das empresas que produzem dispositivos médicos implantáveis. Bom, ainda falando um pouco sobre os produtos médicos. Nós temos... Não estou ainda agora me referindo aos dispositivos médicos implantáveis, mas falando, no geral, dos produtos médicos. Nós temos uma característica que é uma grande diversidade de produtos e variedade de tecnologias. A Organização Mundial de Saúde trabalha com uma informação, com uma estimativa, de que a circulação mundial de produtos é da ordem de 1 milhão e 500 mil produtos médicos, que estão agrupados em 12 mil categorias de produtos diferentes. No Brasil, a Anvisa tem cerca de 44 mil registros, com centenas de modelos e nomes diferentes no comércio. Nós estimamos que, dos 44 mil produtos registrados na Anvisa, 10 mil são dispositivos médicos implantáveis, em um grupo menor de categorias, porque, da mesma categoria, você pode ter produtos com nomes diferentes no mercado. A tabela TUS, que tem a terminologia unificada da saúde suplementar, conta com mais de 80 mil produtos registrados na sua tabela. E a revista Simpro, que é muito utilizada pelo mercado, conta com mais de 34 mil produtos cadastrados. Então, a questão da terminologia dos registros, ele é um problema não só no Brasil, como é um problema internacional, e isso traz uma dificuldade extremamente grande do ponto de vista regulatório. Quando nós falamos... Estou entrando agora, vou entrar especificamente nos elementos mais importantes do diagnóstico sobre os dispositivos médicos implantáveis. Está funcionando? Vamos ver se... Oi, 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 oi. Melhorou? Para mim, melhorou, porque você não fica segurando. Quando nós falamos dos dispositivos médicos implantáveis, eles têm uma característica que é muito diferente de outros produtos médicos, inclusive dos medicamentos. Por exemplo, medicamento, ele tem um ciclo de vida que, em média, está ali entre cinco e sete anos. Os dispositivos médicos implantáveis, eles se renovam a tecnologia a cada dois anos, 24 meses em média. Isso faz com que, por exemplo, sequer haja discussões sobre elevação ou diminuição de preço do produto quando ele está no mercado, porque ele lança, começa a ser utilizado, dois anos depois ele já recebe uma inovação incremental, como a gente costuma brincar, muda o lugar do parafuso, muda o tipo do parafuso, faz qualquer mudançazinha, ele sofre uma renovação e já é registrado como novo produto. Então, esse ciclo de vida extremamente curto é um componente que complica demais. Ou seja, produtos lançados recentemente se tornam muito rapidamente obsoletos, antes mesmo que se tenha um conhecimento dos seus potenciais benefícios ou dos seus malefícios. Então, essa é uma característica. Uma segunda característica que nós identificamos no diagnóstico, que é extremamente importante, que nós vamos tentar, nas propostas, enfrentá-las, é a assimetria de informações entre os prestadores e os usuários. Primeiro, porque existe uma ausência de padronização das informações. Ou seja, as nomenclaturas utilizadas no Brasil e no mundo são muito inconsistentes. São duplicadas, triplicadas, quadriplicadas. Ou seja, não há uma padronização. Só para usar uma analogia. Hoje, quando a gente fala de doença, existe um código internacional de doenças, uma classificação internacional, que faz com que aquele conjunto de sinais e sintomas que um médico no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos ou em qualquer canto da Europa, ele transforme aquele diagnóstico numa questão que possa ser padronizada e comparada. Quando a gente olha para medicamento, também há a mesma coisa. Há uma padronização. Então, pega os sais, etc., os componentes do medicamento, a molécula, e se criou, se padronizou internacionalmente uma nomenclatura. No caso dos dispositivos médicos internacionais e implantáveis, isso está apenas começando. Então, não há uma padronização. Segundo lugar, não existem protocolos de uso que digam o seguinte, em tal situação clínica, quando está à frente a tal doença, se usa tal dispositivo médico em tais circunstâncias, a partir das seguintes definições, etc. Ou seja, uma padronização de uso que possa ser classificável a partir das melhores evidências científicas e que orientem, que traga um padrão de regularidade no uso, de tal maneira que qualquer coisa que funcione fora daquele protocolo seja uma exceção que esteja que ser avaliada a uma regra. Neste caso, não há regra definida. O terceiro ponto, nós consideramos talvez o mais importante de todos, que é o seguinte, no caso dos DMIs, eles são considerados, numa linguagem que os economistas usam, mas que é muito importante, um bem credencial. O que significa um bem credencial? Significa o seguinte, ele é indicado por um especialista que domina aquele determinado procedimento e exclui qualquer possibilidade do usuário participar e ter o direito de escolha. Deixe-me dar um exemplo. Quando a gente vai comprar um automóvel, a gente pode se informar, a gente pode entrar em uma revista especializada, entra lá na internet, faz uma pesquisa, conversa com os outros, vai na loja, vai na revendedora, faz o test drive, enfim, você consegue ter escolha. É um bem que você tem a capacidade de escolher. Na maior parte das vezes, os dispositivos médicos implantáveis são utilizados em situação de urgência e emergência, em que aquele usuário que vai receber o dispositivo, ele não tem condições de avaliar se esse é o melhor ou não é o melhor para mim. Se eu colocar este que é nacional ou este que é importado, se tem ou não tem diferença, ele fica absolutamente na mão do especialista, que diz para ele e para a sua família, se não fizer o procedimento para aquele determinado caso lá de, sei lá, um aneurisma de aorta abdominal, ou um procedimento neocirúrgico, ou um marca-pasta, etc., o paciente vai morrer. Mesmo para nós que somos médicos e que não somos especialistas numa determinada área, nós também temos enorme dificuldade de fazer a mediação. Então, não é uma área onde simplesmente empoderar o consumidor lhe dá o direito prontamente de fazer as suas escolhas. Portanto, compete a nós o desenvolvimento de um conjunto de estratégias que permita diminuir a assimetria de informações para garantir a segurança do paciente. Esse conjunto de questões que eu levantei, a ausência de padronização, a ausência de protocolos e essa natureza como bem credencial, elas fazem com que tanto o especialista, fornecedor específico, o instrumentador ou administradores públicos e privados possam recorrer a comportamentos oportunistas. Então, essa é uma característica que nós identificamos. E uma quinta informação que compõe esse diagnóstico dá conta da inexistência de um banco de preços confiáveis. Então, mesmo quando um gestor público ou privado pretende encontrar, também é no campo da assimetria de informações, porque ele não consegue encontrar um banco de preços que ele possa balizar. Se ele está, ou o próprio paciente, por exemplo, se ele vai fazer o pagamento particular, para ele olhar em um banco de preços para saber se o marca-passo que ele pagou ou aquela prótese de um antebraço está ou não dentro de um padrão de preços razoável. Bom, para entender a cadeia de produção, também é preciso entender, e nós estamos procurando agir em toda a cadeia, no fabricante, no distribuidor, no hospital, na operadora de saúde pública, no gestor público e entre o especialista. Porque, na verdade, tanto o hospital como a operadora, como o gestor público, não são eles que fazem a indicação para o uso, é sempre o especialista. Então, o especialista, seja ele o médico ou o cirurgião dentista, tem um papel preponderante na definição dessa cadeia de produção e uso dos dispositivos médicos implantáveis. Um outro diagnóstico que nós chegamos diz respeito à grande variação de preços. É absurdamente inexplicável, vamos tentando explicar agora o que nós encontramos do ponto de vista de variação de preços. E isso tem a ver com a concentração de mercado nas grandes empresas, com o total descolamento do preço praticado no Brasil em relação ao preço internacional. Eu vou mostrar um exemplo em relação a isso. à reserva de mercado. Então, nós encontramos distribuidores exclusivos por região que acabam adotando preços muito diferentes para o mesmo produto. O CAD vai agir rigorosamente nesse sentido, porque há uma cartelização, há definição de territórios em que apenas uma distribuidora entra, e o mesmo produto acaba adotando em diferentes regiões do país e não se explica por escala, não se explica por logística essas diferenças de preço encontrado. Porque até poderia dizer, olha, na região norte se compra uma quantidade menor e, por não ter a mesma escala, não se consegue obter o mesmo preço na negociação. Mas não se trata dessas características. São características, de fato, de práticas que são inadequadas. Um baixo poder de negociação, em particular, para os pequenos hospitais, para as pequenas operadoras de plano de saúde, para os municípios de menor porte, práticas anticompetitivas acabam gerando preços muito diferentes para o mesmo produto, produtos similares. Eu vou mostrar também um exemplo. Um outro problema muito sério que eu também vou mostrar um exemplo para vocês agora. A agregação da margem em cada etapa de comercialização vai fazendo com que o preço final fique muito acima do custo original. e essa agregação de preços de margens são, inclusive, ilegais, irregulares. Pequenas alterações do produto levam a aumentos injustificáveis. Então, faz uma pequena variação no tamanho do parafuso, no lugar onde está o parafuso, e o preço dispara. Então, é o exemplo que eu estava dando da chamada inovação tecnológica incremental do curto tempo, muito menos voltada para um benefício do que voltada para, naturalmente, a majoração de preços no mercado. E essa grande variação de preços acaba não se justificando, como eu disse, nem por transporte, nem por logística, nem pela oferta dos instrumentos, acessórios que são necessários para o uso do transplante. Não sei se vocês têm essa informação, mas, muitas vezes, o distribuidor coloca no centro cirúrgico um profissional que, com as ferramentas e com a formação especializada para apoiar os cirurgiões, os médicos, o especialista na implantação daquele dispositivo médico implantável. Mas, mesmo isso, não justifica a majoração. Deixe-me dar alguns exemplos. Marca Passos, CDI, apenas o gerador. Região Sul, o mesmo produto, 34 mil. Na região Sudeste, 40 mil. Na região Centro-Oeste, 45 mil. No Nordeste, 50 mil. No Norte, 65 mil reais, variando o mesmo produto de 29 mil a 90 mil reais. O exemplo aqui embaixo, o nosso colega aqui, cinegrafista, está um pouquinho na frente, mas é implante coclear. Na região Sul, 55 mil. Sudeste, 65 mil. Tem uma variação de preço de 10 mil entre a região Sul e Sudeste, não há o que explique. 75 mil no Centro-Oeste, 65 mil no Nordeste, 75 mil, com uma variação entre 45 mil e 90 reais entre preço mínimo e máximo. O estente coronariano com droga, preço mínimo, 4 mil, preço máximo, 22 mil, variando no Sul, 6,5 mil, no Sudeste, 8 mil, Centro-Oeste, 8 mil e meio, Nordeste também, Norte, 12 mil e 500. E o estente metálico, não recoberto, com preço variando entre 450 reais e 4 mil e 900 reais, saindo de 1.200 no Sudeste, 1.800 no Sudeste, 2.500 no Centro-Oeste, no Nordeste, e 3.500 no Norte do país. Então, isso mostra, e se explica por aquele conjunto de elementos que eu me reportei anteriormente. Vamos pegar um outro exemplo de um estudo recentemente publicado pela Organização Mundial de Saúde que mostra o mesmo produto, o Marca Passo, estudo de 2010, que na Alemanha custava 3.518 dólares, no Brasil 20.523, na Espanha 7.382, na França 5.546, e em Portugal 3.811 dólares. O mesmo produto, não é certo? Esse produto especificamente fabricado na própria Alemanha, que é talvez a grande produtora mundial de dispositivos médicos implantáveis. Mas, se nós não olharmos atentamente para essa questão dos preços praticados internacionalmente, tanto na área pública como na área privada, nós não vamos enfrentar a situação. Próximo. Aqui é um elemento bastante importante, mas a gente mostra a variação do preço máximo praticado no Brasil para o Marca Passo, está ali em vermelhinho. R$ 5.225,00 o preço mínimo, preço máximo de R$ 13.512,00. Quando a gente olha as variações na Alemanha, no Canadá e nos Estados Unidos não tem, a gente vê que tem uma diferença muito importante. Quando a gente olha o preço máximo, por exemplo, de um CDI Marca Passo sincronizador, no Brasil, R$ 85.000,00. Na Alemanha, R$ 20.995,00. Então, nós identificamos claramente essa assimetria de preços internacionais e a assimetria de preços regionais. Próximo. Aqui a gente entra num terceiro grupo de problemas identificados, que são as distintas práticas irregulares para obtenção para vantagens. Nós identificamos quatro padrões de irregularidades que, por vezes, acontecem concomitantemente, com exceção das duas últimas. Uma delas, uma comissão da distribuidora, inclusive com a colocação de pessoal no centro cirúrgico. E aí é a colocação, não apenas do técnico que vai fornecer a ferramenta, mas de circulante, de auxiliar de cirurgia, de instrumentador, que muitas vezes é quem acaba definindo qual é o dispositivo médico implantável que vai ser oferecido no momento da cirurgia. Não, não tem esse, é esse aqui desse distribuidor. Segundo lugar, a comissão do especialista, seja ele médico ou dentista, apesar da vedação que os conselhos de fiscalização de exercício ético-profissional, Conselho Federal de Odontologia de Medicina, os conselhos regionais de odontologia de medicina fazem sobre a matéria. Então, esta comissão é irregular. E, no caso dos prestadores dos hospitais, nós identificamos duas práticas. Uma delas é a comercialização, ou seja, a realização de lucro através da compra e venda de dispositivos médicos implantáveis por hospitais da ordem de 10% a 30% do valor do dispositivo. Ou seja, hospitais, ao invés de ganharem recursos, fazer o seu faturamento no cuidado à saúde, passam, a revelia do que a legislação inclusive determina, a vender produtos e ganhar na margem de comercialização de produtos médicos. E, quando a operadora de plano de saúde compra o dispositivo médico e fornece, os hospitais passaram, alguns deles, a praticar aquilo que eles denominam taxa de rolha. ou seja, se ele não compra e ele não comercializa, ele cobra uma taxa entre 10% a 30% se a operadora quiser entrar, ou seja, se ela quiser ela diretamente negociar com a distribuidora ou com a fábrica para poder diminuir os preços, que é uma prática absolutamente irregular e essa expressão taxa de rolha, todo mundo que vai a restaurante conhece, ou um hotel, é aquela mesma que é utilizada quando a pessoa leva o vinho. Se leva o vinho, não consome do estabelecimento, o comerciante acaba aplicando, ou o hotel acaba aplicando uma taxa de rolha. Então, é inclusive esta expressão que acaba sendo utilizada na prática pelos estabelecimentos privados, porque nós não estamos tratando de um problema que se circunscreve ao sistema público. Desde o começo, a gente sabe que as práticas irregulares, elas também afetam fortemente o setor privado. nós vamos aqui dar um exemplo de uma prótese de joelho estudada, identificada por uma consultoria, que compõe, inclusive, uma publicação e que acho que nos ajuda muito a entender como que uma prótese de joelho chega a um valor final do produto 8,7 vezes maior do que o seu custo inicial. Então, olha lá, a indústria produz, por favor, o primeiro, está certo? Por 2.096, em média, uma prótese de joelho. Isso é uma média, um estudo que vai no mercado e olha toda a cadeia de produção com seus aspectos legais e irregulares e identifica quanto que ele sai. O seguro, frete e desembaraço agrega R$ 335,00 em média. O custo operacional, equipamentos e etc., R$ 3.770,00 chega o produto. O tributo sobre a venda, R$ 445,00. A comissão do vendedor agrega mais R$ 520,00. A margem do distribuidor, R$ 2.324,00. A comissão do médico, que é irregular, por isso que está em vermelho, agrega R$ 3.500,00 ao valor da prótese. De tal maneira que, quando ela chega ao hospital, um produto que foi produzido a R$ 2.096,00, ele chega a R$ 13.000,00. O hospital também pratica, pode passar o próximo, uma margem ilegal de R$ 3.900,00 comercializando a prótese. Os tributos, como são contados acima de tudo, se elevam para R$ 1.426,00, de tal maneira que esse produto que foi produzido a R$ 2.096,00 está chegando no mercado a um preço final de R$ 18.362,00. Acho que é importante este exemplo porque ele acaba se reproduzindo e ele é uma construção que não é hipotética, é um estudo que analisa a média praticada no mercado e decompõe e nos ajudou muito a entender o conjunto de problemas que nós tínhamos em relação aos produtos. Próximo. Então, este em síntese, claro que no documento do grupo de trabalho adicional, esses dados estão muito mais bem analisados, aprofundados, os aspectos econômicos, tributários, etc., mas eu fiz aqui apenas uma síntese para entrar na parte mais importante que se constitui no plano de ação. O plano de ação é composto de cinco grandes eixos. Medidas de regulação sanitária, medidas de regulação econômica, medidas de regulação do uso, ações no campo da gestão do SUS e proibições e penalidades. Próximo. Então, vamos ver cada uma delas. Em relação à regulação sanitária, o objetivo é criar e implantar um sistema nacional de gerenciamento de informações sobre produtos, procedimentos profissionais e pacientes na área, tanto na produção, importação como distribuição. Para isso, a ação que nós estamos propondo, nós estamos criando, implementando um registro nacional de implantes que conterá informações técnicas e econômicas dos dispositivos médicos implantáveis. O projeto piloto já está em curso, com previsão e implementação até maio, junho de 2016. Então, o projeto piloto e, a partir daí, nós passaremos a contar com o registro nacional de implante, como eu disse, com todas as informações técnicas e as informações econômicas. Ainda no campo da regulação sanitária, nós estamos, temos o objetivo de padronizar a nomenclatura para poder qualificar os processos envolvendo toda a cadeia produtiva, as medidas de regulação sanitária e econômica, de monitoramento de mercado e de acesso aos produtos. Para isso, nós estamos desenvolvendo uma medida que é identificar cerca de 10 mil dispositivos médicos implantáveis registrados na Anvisa, adotar a nomenclatura e classificação única desses produtos, baseado no GMDN, que é a tendência que o FDA, que a Agência Europeia, que a Organização Mundial de Saúde tentam fazer, compatibilizar a nossa nomenclatura à nomenclatura utilizada internacionalmente, até para que o nosso Banco de Preços possa poder dialogar e a gente comparar coisas que são comparáveis, está certo? E condicionar isso ao processo de registro sanitário. Então, os novos produtos que vierem a ser registrados serão registrados já a partir da nova nomenclatura, mas também rever os cerca de 10 mil, a gente nem consegue ter identificado com precisão hoje nos registros quais são os dispositivos médicos implantáveis, mas promover a revisão de todo esse conjunto de informações para que eles possam. E isso vai ter início imediato e duração até 2017, que é o tempo necessário para colocar todo esse registro nessa nova sistemática. no campo da regulação econômica, o segundo grande eixo. Então, o objetivo é fazer a equiparação dos preços praticados no mercado nacional aos valores praticados no mercado internacional. Então, a ação é que nós vamos elaborar uma proposta legislativa para a aplicação do modelo de preço de referência externo. Nós estamos constituindo um grupo de trabalho interministerial envolvendo agora, além dos três ministérios que já estão trabalhando, a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que vai elaborar no prazo de 30 dias uma proposta, colocar em consulta pública para que a gente possa desenvolver essa proposta legislativa ainda este ano. Então, no máximo, em 30 dias, nós vamos concluir essa análise agora envolvendo a Casa Civil e o MEDIC para que a gente possa colocar em consulta pública uma medida visando a equiparação de preços internacionais. uma segunda medida no campo da regulação econômica é a estruturação da base de dados nacionais para poder permitir o monitoramento econômico do mercado, maior transparência e a adoção de ações de redução da chamada assimetria de informações. E, para isso, nós vamos, mais do que criar simplesmente um banco de preços, nós vamos criar um sistema de informação para monitoramento do mercado. Este mesmo grupo de trabalho interministerial também vai desenvolver no prazo de 30 dias essa proposta, inclusive, nós já estávamos avançando sobre ela no grupo de trabalho, mas sentimos a necessidade, à medida em que vai ser necessário um projeto legislativo que vai precisar desenvolver uma série de decisões, envolver o MEDIC e a Casa Civil, mas em 30 dias nós concluiremos e colocaremos em consulta pública. Uma terceira medida, a ação, no campo da regulação econômica, o objetivo é ampliar a oferta e aumentar a concorrência no campo dos dispositivos médicos implantáveis. E, para isso, nós vamos elaborar propostas que flexibilizem a importação e, ao mesmo tempo, possam produzir aumento na produção nacional e redução de preço. Nós não podemos simplesmente abrir o mercado e desnacionalizar, destruir a nossa indústria nacional, mas, ao mesmo tempo, nós temos claramente o objetivo de aumentar a concorrência, aumentar a produção, diminuir os preços e, para isso, nós atuaremos nos dois pontos. Atuaremos tanto na flexibilização da importação como também do estímulo à indústria nacional. Portanto, em 30 dias, nós também concluiremos essas medidas de regulação econômica. O terceiro eixo é o da regulação do uso. E aí, o objetivo é garantir a segurança, passa uma a uma, por favor, garantir a segurança do paciente do uso racional dos dispositivos médicos implantáveis por meio de adoção de boas práticas para aquisição, indicação e utilização. Quais são as medidas? Primeiro, a produção do manual de boas práticas para aquisição e utilização dos materiais. Já está concluído e nós vamos iniciar a distribuição imediata desse manual de boas práticas. Uma segunda ação é a criação de normas para autorização do dispositivo. Nós já estamos desenvolvendo essa ação, nós vamos entregar sete normas de uso, as primeiras sete normas de uso. Priorizamos as áreas de ortopedia e de cardiologia em outubro deste ano e será dado continuidade ao trabalho de elaboração de normas de autorização para as outras áreas de cardiologia, de ortopedia, mas também de neurocirurgia, cirurgia vascular, odontologia, enfim, as outras dispositivos médicos implantáveis. E nós, a terceira ação, nós vamos desenvolver uma estratégia de qualificação de profissionais e técnicos, tanto na área pública como na área privada, que atuam na área clínica e cirúrgica, mas também aqueles que atuam no ciclo de compra, de acondicionamento, de gestão de estoque, controle, auditoria, técnico-vigilância para garantir o uso racional. Para isso, a Fiocruz, através da Universidade Aberta do SUS, vai desenvolver toda uma estratégia, aliás, já começou a preparar toda uma estratégia de capacitação, cursos à distância, que nós vamos fazer. E o primeiro curso nós já pretendemos começar em dezembro deste ano. Por que dezembro deste ano? Porque nós dependemos, nós precisamos de uns dois meses, de 60 dias de preparação a partir do momento que finalizar as normas de autorização. Porque só com o manual de boas práticas, o manual de boas práticas é uma parte. As normas de autorização complementam os elementos necessários para a formação. Então, a partir de dezembro, a gente começa o processo de formação das equipes que atuam, como eu disse, não só na área clínica, mas toda a cadeia de controle das órteses e próteses. Um quarto eixo de atuação é na área da gestão do sistema. Nós queremos garantir maior transparência e informações aos usuários do SUS, nos quais foram implantados os dispositivos médicos, ampliando tanto a qualidade do serviço, mas também o controle feito pelo SUS. Para isso, nós vamos implementar o envio da carta SUS para os pacientes submetidos às intervenções que envolvam o DMI. 100% dos pacientes que tiverem a IH que registra o pagamento de dispositivo médico implantável receberão a carta do SUS informando no dia tal, no hospital tal, pelo médico tal, foi feita a implantação de um DMI que custou tanto, o senhor não pode ter pago nada porque o serviço foi totalmente gratuito. qualquer problema então é um mecanismo de envolver, de dar transparência e fazer com que os usuários possam ser protagonistas também do controle da transparência e da segurança desses procedimentos implantados. Então, 100% dos DMI's, das pessoas que tiverem, dos usuários do SUS, receberão a carta SUS. Ainda com o objetivo de monitorar e fiscalizar o uso, nós vamos definir uma agenda de trabalho do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, não apenas do DENASUS, do Ministério da Saúde, mas também dos sistemas de auditorias dos estados e das prefeituras para que a gente possa realizar com frequência, com periodosidade, auditorias operacionais e analíticas destinadas à apuração das irregularidades. Nós estamos partindo do pressuposto. Primeiro, que nós vamos ter que garantir que o conjunto de medidas que estão sendo definidas, tomadas e que serão implantadas ao longo dos próximos meses e anos, serão efetivamente colocadas em cumprimento. E, em segundo lugar, nós reconhecemos que este é um mercado que tem aquela dimensão da renovação tecnológica em um prazo muito curto e, portanto, nós precisamos nos antecipar para poder identificar que tipo de práticas estão sendo estabelecidas, utilizadas, nos nossos serviços que fazem a implantação de dispositivos médicos. portanto, essa é uma questão decisiva para a regulação e para o controle. Além disso, para qualificar o acompanhamento e o gerenciamento, nós estamos definindo três ações importantes. Primeiro, a criação, já em comum acordo com os secretários estaduais e municipais, de um grupo de trabalho no âmbito da Comissão Intergestora Estripartite, que vai acompanhar a agenda de implementação das propostas, discutir e propor medidas de aperfeiçoamento relacionadas às ações que são feitas particularmente pelos entes municipais e estaduais. Até porque, só para lembrar, o SUS é operacionalizado pela ação dos estados e municípios. Eles são gestores dos convênios e contratos com as Santas Casas, com os hospitais públicos, os hospitais universitários e, portanto, é decisivo também esse processo de envolvimento dos estados e municípios. Além disso, estou criando no âmbito do Ministério da Saúde um grupo de trabalho que vai ser coordenado diretamente pelo gabinete para que nós possamos garantir que todas essas decisões que estão sendo tomadas e anunciadas hoje sejam efetivamente cumpridas. E, terceiro, nós estamos determinando a direção da Anvisa e da ANS que também, no âmbito das suas competências, instalem grupos internos de trabalho que coordenem e implementem as medidas no âmbito da regulação sanitária, no caso da Anvisa, e da regulação dos planos de saúde na saúde suplementar por parte da ANS. E, por fim, nós queremos apresentar, passe uma a uma, por favor, a responsabilização civil e penalmente dos agentes envolvidos com condutas irregulares na comercialização, prescrição e uso de DMI, ou seja, no campo da proibição e das penalidades. Nós estamos criando no âmbito da Polícia Federal uma divisão especial de combate a fraude e crimes contra a saúde, reconhecendo que, hoje, o grau de complexidade, o quanto se organizou estratégias criminosas, fraudulentas no campo da saúde, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, exige também, por parte das autoridades públicas, uma ação mais firme, mais decisiva. Então, nós estamos atribuindo o governo brasileiro, o governo federal, decisão da presidenta Dilma, de atribuir à Polícia Federal a responsabilidade de criar. Eu quero destacar que não se trata de uma medida inédita. Hoje, no âmbito do FBI, há uma divisão de crimes contra a saúde, um departamento específico, e o governo da França também criou um departamento de controle da fraude e dos crimes contra a saúde. Uma tendência em função do reconhecimento da complexidade e, como eu disse, por todas as características da natureza. É claro que ele não vai se especializar em dispositivos médicos implantáveis. Outras modalidades que possam vir a ser de práticas lesivas, também poderemos contar com o apoio da Polícia Federal. Mas, objetivamente, essa é uma tarefa que nos parece extremamente importante. E nós também decidimos encaminhar ao projeto de lei, um projeto de lei para o Congresso Nacional, para que tramite em regime de urgência, tipificando, no Código Penal o crime de estelionato praticado por um agente público ou privado responsável por fraude e ou obtenção de vantagem no fornecimento ou prescrição de dispositivos médicos implantáveis, proibindo qualquer lucro ou vantagem ilícita na comercialização, na prescrição ou uso dos dispositivos médicos implantáveis. E uma última medida, também no campo das proibições e penalidades, nós queremos coibir as infrações ético-profissionais de médicos e dentistas à indicação e no uso de DMI. Então, nós não temos poder para, mas podemos recomendar e estamos recomendando ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Federal de Odontologia, assim como aos Conselhos Regionais de Medicina e de Odontologia, aliás, como, inclusive, já se antecipou o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que aprimorem as suas normas técnicas, normas ético-profissionais, que uniformizem em todo o país os procedimentos e fortaleçam a capacidade de fiscalização e de penalização de condutas irregulares realizadas por profissionais médicos ou cirurgiões dentistas. Assim como, também, estamos recomendando ao Conselho Federal de Odontologia, que inclua no Código de Ética da Odontologia a normatização do uso de dispositivos médicos implantáveis, que já consta do Código de Ética Médica, mas não consta do Código de Ética de Odontologia. Então, essas são, em síntese, os principais elementos de diagnóstico, são as principais ações que estão sendo tomadas no âmbito do governo federal. federal. Agora, à tarde, eu farei, aliás, agora, às meio-dia, assim que terminar a coletiva, eu vou fazer a entrega oficial, em nome do governo, do Grupo de Trabalho Intericional, à CPI da Câmara, de todos os nossos resultados, do relatório completo, de todas as nossas contribuições, e às duas e meia da tarde, duas e meia, não é, Silvana? Às duas e meia, vou entregar para o senador Magno Malta, para o relator Humberto Costa, no Senado Federal, também, às conclusões do grupo. Então, eu estarei agora com o deputado Geraldo Rezende, que é o presidente da CPI na Câmara dos Deputados, deixando a contribuição do grupo de trabalho, mas já também anunciando o compromisso do governo brasileiro, dos ministérios da saúde, da fazenda, da justiça, e, naturalmente, agora, pelo alcance das medidas envolvendo a Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, nesse conjunto de medidas que fazem regulação no campo sanitário, no campo da regulação de preços, do uso, do aperfeiçoamento da gestão, mas também das proibições e penalidades nos dispositivos médicos implantáveis. Eram essas, em síntese, de um material... Barivaldo, por favor. Eu queria cumprimentar os membros... Bom dia a todos. Queria cumprimentar os membros do grupo de trabalho pelo excelente trabalho desenvolvido e queria cumprimentar o ministro Quioro pela liderança em todo esse processo, desde que o tema veio à tona, o ministro incansavelmente vem dialogando junto ao Ministério da Justiça e os outros ministérios para a construção de saídas para resolver o problema, tendo como foco central a preocupação com o usuário, que é a parte mais fraca, a parte mais fragilizada de toda essa cadeia e que é pego num momento de maior fragilidade ainda, que é o momento em que você mais precisa, você mais precisa do serviço e você ali acaba sendo vítima de toda uma cadeia, um esquema que acaba causando muito sofrimento. Eu chamaria a atenção para a apresentação que o ministro acabou de fazer para vocês verificarem que não se buscou aqui uma saída específica, não se buscou uma solução mágica para atacar o problema. Foi feito um trabalho intenso de estudo de toda a cadeia produtiva dos dispositivos médicos implantáveis. Foi feito um estudo de toda a cadeia produtiva, buscou-se estudar o mercado em âmbito nacional, buscou-se um estudo de parâmetros internacionais para se chegar a um conjunto de medidas que tem como objetivo central. Primeiro, melhorar a qualidade da informação disponível ao público. Acho que essa é a primeira medida de grande importância. Uma outra medida é melhorar a concorrência atualmente existente no setor. É fundamental que a gente melhore os requisitos de concorrência, as condições de concorrência no setor, para que a gente possa comparar preços e assim identificar onde há uma cobrança excessiva, onde há uma cobrança indevida. E, ao final de tudo isso, depois da criação de todos esses parâmetros, nós temos a questão punitiva, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito penal, que é o projeto que deve começar a tramitar no Congresso Nacional logo após o recesso. ou seja, há um trabalho bastante consistente que buscou identificar os gargalos desde o início da cadeia até o seu término, que é o usuário final, e para que dê certo, certamente contará com o empenho de estados, municípios, aqui do Ministério, mas é fundamental, e o ministro colocou muito bem, o protagonismo do usuário. Sem sombra de dúvida, ainda o melhor controle que temos é o controle social, é a participação do usuário que se sente lesado, buscando os meios, os órgãos existentes para que denuncie, para que busque uma efetiva punição de todos aqueles que se aproveitarem dessa situação de fragilidade para se recuperar indevidamente. Então, queria cumprimentar muito a liderança do ministro Quioro, todos os membros do grupo de trabalho, ainda temos aí um longo trabalho pela frente, mas acho que os resultados trazidos até aqui são de extrema importância para a gente começar a ter um enfrentamento sério e sólido a esse problema que aflige a muitos brasileiros. Vamos abrir, né? Vamos abrir para perguntas e só pediria para o jornalista se identificar nome e veículo. Bom dia, ministro Letícia de Oliveira da Globo News. Queria que o senhor tirasse algumas dúvidas aqui para começar. Essas normas de autorização de uso dos dispositivos que o senhor mencionou aqui, que começam com ortopedia e cardiologia, isso é só para o hospital público do SUS, para todos, como é que vai funcionar isso. Queria que o senhor explicasse melhor essas medidas do âmbito econômico, que são três projetos ou propostas, sei lá, que vão ser enviadas ao Congresso. Por que precisa enviar ao Congresso esse da base de dados? Esse da base de dados não precisa. Ah, esse não precisa. Não, esse não. Tá, mas que o senhor falasse um pouquinho mais dessas duas. E sobre a penalização, a tipificação do crime de estelionato, qual é a pena? É a mesma pena para o estelionato comum? Qual vai ser a pena? E a estimativa dos senhores de em quanto tempo isso vai estar, é possível pedir uma mobilização do Congresso? E a questão da concorrência que vocês mencionaram, como é que o Cade vai atuar nisso? Se já tem alguma ação planejada? Eu vou responder as duas primeiras e as duas últimas que envolvem a questão da criminalização, eu vou deixar para o Ministro da Justiça, para o Mario Aldo, poder responder. Em relação às normas, nós temos competência para poder exigir que essas normas sejam aplicáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde, para as Santas Casas, para aquilo que é pago com os recursos do SUS. Inclusive, eu quero destacar uma diferença. quando a gente faz o protocolo, o protocolo tem um caráter muito mais indicativo, um pouco mais aberto. As normas de padrão de uso, elas vão definir em que circunstâncias podem ser utilizadas e, portanto, qualquer exceção fora da norma terá que ser solicitada a autorização, uma justificativa. Então, olha, mas eu preciso colocar um número de estentes a mais do que está padronizado. Por exemplo, eu preciso colocar alguma coisa diferente. Nós não vamos tolher o direito do especialista, mas ele vai ter que justificar muito bem e vai ter que ser autorizado por quem tem capacidade de autorizar essa questão. Agora, a tendência é que as normas de padrão de uso progressivamente passem a ser adotadas pelas operadoras de plano de saúde e pelos hospitais privados como um padrão também. Por quê? Porque elas não estão sendo construídas de maneira aleatória. Elas são fundamentadas nas evidências científicas. Nós estamos envolvendo não só os técnicos do Ministério da Saúde, da INS, mas as próprias sociedades de especialistas. Portanto, há todo um trabalho que legitima a importância que qualifica e garante ao usuário a segurança de que aquilo que está sendo feito com ele é aquilo que está recomendado pela literatura científica, que tem segurança, tem eficácia comprovada. Em segundo lugar, para o gestor público ou privado que ele está comprando, que ele está garantindo que aquele usuário receba aquilo que está indicado. E ao especialista, seja ele um médico ou um dentista, se ele está atuando dentro do padrão de normas, isso dá segurança profissional. Por quê? Porque ele está agindo coerentemente com aquilo que é preconizado. Então, nós consideramos que as normas são essenciais para garantir segurança para o paciente e uso racional. Por isso que a tendência é que a ANS lidere o processo junto ao mercado. às operadoras de plano de saúde e aos prestadores para que elas possam ser aplicadas também à rede privada. Agora, o que nós temos competência no âmbito da comissão tripartite e eu tenho como ministro é de obrigar que esses critérios sejam praticados no âmbito do sistema único de saúde. Só para o ministro que eu estou complementando aqui. Isso não pode retardar ou atrapalhar se for uma coisa de emergência, ele tiver que justificar, esse tempo de autorização pode prejudicar o paciente? Pois é, já sabendo dessa possibilidade, as circunstâncias que envolvem a urgência são aquelas que estão padronizadas. Porque quando é um procedimento eletivo, você tem todo o tempo do mundo para fazer uma solicitação, um laudo, dizendo por que não dá para usar e ser avaliado. Então, são exatamente as circunstâncias de urgência que são aquelas que estão mais bem qualificadas. Agora, eu quero lembrar, Letícia, isso é muito importante, vocês têm acompanhado esse tema, há uma preocupação do setor privado, há uma preocupação das entidades, das sociedades especialistas, do Conselho Federal, dos conselhos regionais, de virar essa página. Então, há uma convergência muito importante de entendimento e de esforços para que a gente supere essa página nebulosa da história da saúde do nosso país. Então, eu acredito que as normas, ainda que elas periodicamente possam ser atualizadas e merecerão de acordo com o avanço do conhecimento científico, tecnológico, mas isso trará um padrão de segurança para os pacientes e de uso racional. Eu insisto, é segurança para o paciente, é segurança para o responsável pelo hospital que tem que garantir o fornecimento e é segurança para o especialista. Todo mundo ganha, fica mais transparente, fica mais padronizado. Em relação ao âmbito econômico, você tem razão, o sistema de informação é uma decisão nossa, claro que nós vamos ter que só esperar as decisões de regulação econômica para ela poder conter, mas nós vamos encaminhar em até 30 dias para a consulta pública primeiro, então nós pretendemos colocar, ouvir os diferentes setores sobre essas medidas de regulação econômica, porque, olha, quando a gente estimula a concorrência, por exemplo, abre para importação, vamos flexibilizar e vamos trazer produto de fora, já que na Alemanha é mais barato, vamos trazer mais barato e a gente pode destruir uma indústria nacional, a gente pode perder a capacidade tecnológica, então nós estamos falando de soberania, nós estamos falando de capacidade do Brasil, do nosso complexo industrial de saúde poder atender, então nós temos que ter muito zelo, por isso que este trabalho, fazenda, justiça, saúde, se incorporarão outros dois ministérios e nós colocaremos em consulta pública para que essas decisões, nosso grande receio, vocês lembram de uma expressão que eu usei junto com o ministro José Eduardo, não existe para o tema dos dispositivos médicos implantáveis e o grupo de trabalho analisou a experiência francesa, a experiência do Japão, de outros países, exatamente para ver como é que eles estavam lidando com isso, não existe bala de prata, uma medida que resolve, então nós temos que tomar um conjunto de medidas estruturantes, que permitam que nós consigamos enfrentar a situação, por exemplo, se dependesse de mim, eu que não tenho conhecimento jurídico adequado, já achava que a penalização, a tipificação como crime tinha que entrar por medida provisória rapidamente, e aí eu fui descobrir que eu não sabia que no caso de mudanças do código penal não pode ser por medida provisória, tem que ser por projeto de lei, porque a gente muitas vezes quer resolver todos os problemas com a rapidez, mas nós nos deparamos com o marco institucional, então é por isso, e aí eu quero passar para o Marivaldo para ele poder responder as duas últimas questões que você colocou, que é a da penalização e do Cade, porque de fato merece uma abordagem qualificada e segura. Em relação à proposta de criminalização, trata-se de uma alteração no tipo de estelionato usando a pena já existente que é de um a cinco anos, mas essa é uma proposta inicial, ainda será encaminhado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Justiça à Casa Civil para um debate final e será encaminhado antes do recesso para o Congresso Nacional. Em relação à questão da investigação no Cade, o Cade está apurando a legalidade da realização de contratos de exclusividade e que levam a essa concentração do mercado, o Cade está investigando para verificar a materialidade de crime de cartel ou de alguma... Isso. Natália da Folha de São Paulo. Oi. Natália da Folha de São Paulo. Minha pergunta se refere também nesse âmbito das investigações que surgiram desde janeiro. Eu lembro que foi afirmado na época, quando até a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, anunciou junto com o Ministério da Saúde que havia sido gasto em 2013 no SUS cerca de 1,9 bi com órteses, próteses, etc. E haveria a possibilidade de pedir ressarcimento desses valores. Queria saber se já há previsão de um possível ressarcimento por conta dessas fraudes. Como é que está isso no âmbito das investigações e o que já pode ser adiantado em relação a possíveis penalizações ou próximas medidas nesse aspecto? E também queria entender melhor como é que fica em relação aos protocolos clínicos. Vocês falam em criar e anunciar boas práticas, enfim, manuais de boas práticas, mas eu queria saber se vai ter algum protocolo específico. Os hospitais federais, por exemplo, estão falando em utilizar raio-x como método de comprovação de que era necessário utilizar aquela prótese. Vai ter alguma medida nesse sentido, por exemplo? Natália, olha, em relação à primeira questão da auditoria, o grupo de trabalho intencional, esse que nós estamos anunciando, como eu disse, nós não nos tomamos como nossa responsabilidade do grupo fazer a investigação e a fiscalização de casos. Nós deixamos essas responsabilidades aos órgãos competentes. Nós temos o DENASUS, que é o componente federal do Sistema Nacional de Auditoria, que já tinha realizado uma auditoria sobre o tema em 2013, que está em fase de ressarcimento, e todas as denúncias, todas as suspeitas de irregularidade, eles desencadeiam processos de auditoria, seja pelo componente estadual ou componente municipal ou pelo componente federal, que é feito pelo Departamento Nacional de Auditoria. Assim como questões que já chegaram à Polícia Federal ou que chegaram ao CAD, cada órgão, na sua competência, deu continuidade ao processo investigatório. Mas nós delimitamos, porque, senão, nós teríamos, muito provavelmente, nós seríamos tomados por um processo de olhar o para trás e o grupo de trabalho interministerial, ele se preocupou de desenvolver a estratégia estruturante, ou seja, para frente, sem prejuízo da competência de cada órgão de continuar o seu trabalho de investigação, de apuração e de tomar a responsabilidade, inclusive com o ressarcimento. E também as apurações de outra ordem. Cabe lembrar que Ministérios Públicos, Estaduais ou Federais também estão atrás, em vários estados. Então, nós temos as próprias CPIs também, acabam avançando sobre esse aspecto, mas o objetivo central do que está sendo anunciado hoje aqui não é lidar, lidar com o processo de ressarcimento e apuração de responsabilidades é decorrência do nosso trabalho e você vê que a gente agora joga um peso importante no fortalecimento da auditoria regular da carta SUS, ou seja, tentar blindar ao máximo, porque é sempre melhor prevenir do que depois ter que ficar correndo atrás desse tipo de problema. Em relação aos protocolos, só para entender, quando nós definimos um protocolo, o protocolo padroniza um conjunto de condutas. As normas de padrão de uso, elas vão além, elas são muito mais rigorosas do que o protocolo. O que nós decidimos para o DMI, certo? Porque, quando o protocolo, o protocolo fica indicativo, você deve, se sugere que seja utilizado nessas circunstâncias. os bons gestores acabam trazendo o protocolo, discutem com as equipes e os implantam, regulam, fazem regulação clínica para que eles sejam executados, mas fica uma margem de liberdade maior para o profissional. Claro que ele assume a responsabilidade se ele prescreve, usa, fora do protocolo. Com as boas práticas e o padrão de normas de uso para indicação, porque as boas práticas são como é que compra, como é que armazena, como é que distribui. Nas normas de uso, nós estamos dizendo o seguinte, a utilização se dará nessas circunstâncias. Se o paciente tem esse, esse e esse problema, usa isso. Se ele tem aquele e aquela outra característica clínica, usa outra. E nós não definimos sozinho, nós envolvemos as sociedades de especialistas, como eu disse. É uma avaliação extremamente técnica, baseada nas melhores evidências científicas, análise de custo-benefício, para não deixar margem para a utilização inadequada. Porque, infelizmente, lembra da história do bem credencial que eu estava me referindo? É exatamente nessa margem. Eu sou especialista, você é o paciente, portanto, tenha paciência e use o que eu estou mandando. Nós estamos invertendo, nós estamos dizendo o seguinte, eu sou especialista, você vai continuar definindo quando usa, mas o como você usa e até o quando você usa vai estar subordinada a um padrão de normas de uso tecnicamente definido e aprovado pelo Ministério da Saúde. que nós esperamos que seja, aqui naquilo que eu estava respondendo para a Letícia, que seja incorporado como uma prática também nos serviços privados. Porque senão nós vamos ficar com duas características, nós vamos ficar no âmbito do SUS com um padrão e no setor privado o outro. E isso não é adequado. Inclusive, olha, só confirmando, eu pedi para confirmar se já tinha, se o Fundo Nacional de Saúde já enviou para os municípios realizarem a cobrança do ressarcimento daquelas auditorias. Se eu não me engano, dava mais de R$ 600 mil de restituição por volta de R$ 600 mil. Depois eu te dou com certeza que eu não tenho agora, eram quase R$ 600 mil de restituição daquela auditoria já realizada pelo Dena SUS. Já está agora na fase de cobrança do ressarcimento. O que me pede é a gente continuar fazendo daqui para frente. André de Souza, do Jornal Globo. Gostaria de saber como é que vai funcionar essa divisão da Polícia Federal, se vai ser realocado o pessoal que já trabalha lá ou se vai ter um concurso público para suprir essa nova divisão e quantos agentes, qual o pessoal que vai, de fato, trabalhar na divisão? A definição do quantitativo, a Polícia Federal está fazendo esse estudo, deve publicar uma portaria logo mais. A ideia é criar uma unidade de inteligência com foco no combate de crimes contra a saúde, não só o tema específico dos DMIs, mas um foco nos crimes e fraudes contra a saúde, tendo em vista o impacto que isso tem para os cofres públicos, mas não só isso, o impacto que isso tem no dia a dia de cada cidadão que demanda a saúde pública. É importante colocar que todas as questões discutidas nesse tema não acabam alcançando apenas, exclusivamente, hospitais públicos, uma vez que, como amplamente divulgado, esse problema acaba alcançando também hospitais privados. Então, todo o avanço que nós tivermos nessa área, o benefício é para toda a sociedade, seja ela usuária de serviços públicos ou privados de saúde. Então, essa unidade da polícia também vai ser muito importante para isso. Um outro ponto também que é central para se compartilhar é que toda a investigação da Polícia Federal não só resulta na apuração de inquéritos, mas também traz uma série de subsídios para que a própria administração pública se adapte e corrija eventuais brechas existentes nos procedimentos para impedir que essa fraude volte a acontecer. Então, nesse sentido, tudo aquilo que se investigou até agora, tudo aquilo que se discutiu tanto na Polícia Federal como no CAD tem contribuído substancialmente para a construção de medidas inovadoras para pensarmos o futuro, para evitar que essas práticas voltem a acontecer. Não sei se está pronta ainda, talvez saia entre hoje e amanhã. Olá, bom dia, bom dia a todos. Gabriel do G1. Então, vocês disseram que estão acompanhando as comissões durante todo esse trabalho. eu queria perguntar para vocês se o governo acredita que essa lei pode ser acolhida de forma positiva pelos deputados, como é que o governo acredita que isso vai chegar lá, se vai enfrentar resistência. Sobre a CPI da Câmara, a assessoria me disse hoje que deve ser apresentado o relatório final hoje. Então, o que vai dar tempo de incluir aquilo que foi visto aqui no relatório, o que o senhor vai discutir lá na Câmara hoje mais tarde? Obrigado. Não, Dinara, é muito boa essa sua pergunta, porque é o seguinte, até acho que complementando um pouco também a questão que a Letícia já tinha levantado, o desenvolvimento do grupo de trabalho aconteceu com o comitante ao trabalho da CPI e foi muito harmônico. Em vários momentos nós tivemos colaborações, não só eu fui convidado e fui, inclusive, abrir tanto a CPI do Senado como a CPI da Câmara, trazendo as nossas contribuições, os nossos técnicos apoiaram e acompanharam e acompanharam todo o desenvolvimento, assim como ao longo desses meses nós também tivemos diálogos com os presidentes e relatores das CPIs. Ontem, a CPI do Senado ainda tem, se não me engano, vai até setembro, vai até setembro, tem um pouquinho mais de tempo. A CPI da Câmara dos Deputados deve concluir seus trabalhos na semana que vem, o relatório está em fase de finalização, mas nós já fizemos uma apresentação, essa apresentação que eu fiz hoje a vocês, nós já fizemos a eles, nós já remetemos o material a eles, de tal maneira que eles também poderão aproveitar elementos do nosso grupo de trabalho. Tem um espectro diferente, os deputados têm autonomia para entrarem em outras searas, mas eu tenho absoluta convicção por tudo que nós temos dialogado com o presidente, com os relatores da CPI, da Câmara dos Deputados e mesmo do Senado, que vai haver uma convergência muito grande de interesses, de tal maneira que é muito possível que essas matérias legislativas, seja no campo da criminalização, seja na regulação sanitária, possam, ou por meio da CPI da Câmara, ou pelo meio da CPI do Senado e muito provavelmente por meio das duas, encontrar a guarida suficiente para tramitar no regime de urgência. É claro que fica muito difícil para a gente criar uma expectativa de quanto tempo o Congresso demora para aprovar medidas, aí foge da nossa alçada a fazer. Agora, que esta matéria receberá no Congresso Nacional um caráter de prioridade, terá densidade na discussão, eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive pela maneira com que os diferentes partidos representados, tanto na Câmara como no Senado, têm lidado com esse tema. Tem sido, de fato, uma CPI que tem se preocupado muito em produzir, como a gente aqui, soluções estruturantes para o tema. Bom dia, bom dia a todos. É Sandro Guidale do Portal R7. Ministro, falou-se aqui sobre fraudes nesse segmento de órteses e próteses. É possível quantificar o volume arrecadado mediante ações ilícitas de especialistas, fornecedores? Quantas pessoas foram lesadas? Qual é a prática mais comum? O senhor fala em uma mudança em procedimentos, em boas maneiras, etc. Mas o que nós temos aqui refere-se a um mau uso dessa prática ou é possível também aferir a quantidade de dinheiro, digamos assim, que é ganho ilicitamente? Sandro, infelizmente, nós não conseguimos chegar a esse dimensionamento. Como não é um dado oficial, quer dizer, não é uma prática legal, você não consegue estabelecer. eu diria para você apenas o seguinte, é praticamente generalizada, é difícil usar essa expressão, porque aí a gente pode também correr em injustiças, praticamente, mas se generalizou a cobrança da comissão pelo especialista, muitos especialistas, não são todos, mas muitos especialistas passaram a cobrar, tanto no setor público como no setor privado, a cobrança na comercialização por parte dos hospitais privados ou da taxa de rolha, essas são as práticas mais generalizadas. Mas nós temos relatos que estão sendo investigados pelas autoridades competentes, como eu disse, inclusive, de implantes feitos desnecessariamente, implantes que não foram implantados e que foram cobrados, aí são práticas, vão assim, mais lesivas ainda, além de irregulares, quer dizer, elas entram para um outro patamar, se a gente pode qualificar, tipificar as irregularidades. Por isso que é muito importante resgatar uma dimensão ética, por isso que a gente conclui o relatório conclamando, recomendando, envolvendo os conselhos de classe e as sociedades de especialistas nessa... E eu tenho certeza que vai ter guarida isso, porque ninguém, como eu disse, precisa virar essa página da nossa história, essa página muito ruim da nossa história, mas envolve desmontar quase que uma prática que ia sistematizando, que ia se consolidando na saúde pública e privada brasileira. Mas eu não consigo te quantificar. Só complementando brevemente a minha pergunta, é possível dimensionar o custo que o Estado tem com essa prática? Não, o que nós conseguimos dimensionar foi uma estimativa de quanto que se gastou em 2014 com dispositivos médicos implantáveis, que foi os 4 bilhões. O gasto... Público e privado. Público e privado. Total, está certo? Essa é uma estimativa. Por quê? Porque nós gastamos quase 20 bilhões com produtos médicos, nacional e internacionalmente se trabalham com uma ideia de que é por volta de 20%. Então, por estimativa, agora, a partir do momento que nós tivermos o sistema de informação, que nós tivemos os registros, aquela regulação sanitária qualificada, nós vamos conseguir para frente saber com exatidão quanto que se gasta com dispositivos e médicos implantáveis, que tipo, quantos por paciente, enfim, por Estado, aí nós vamos conseguir ter o conjunto de informações. Isso é decisivo para melhorar, enfrentar a questão da assimetria, porque não é só o usuário, o gestor público, o gestor privado, eles também ficam numa relação muito assimétrica. Então, nós temos que enfrentar estruturalmente. Agora, nós, do ponto de vista da investigação, do quanto que se lesou, quantos que se desviou, quantos que se auferiu de maneira irregular, nós não conseguimos. Por isso que é importante estancar, ir para frente e continuar os processos de investigação que estão em curso. Eu diria para vocês o seguinte, a expectativa que nós todos temos é que isso não terminará em pizza, não. Não só a CPI da Câmara como do Senado estão muito envolvidas com isso, mas há um trabalho do Ministério Público em vários estados, há o trabalho da Polícia Federal, do próprio Cade, quer dizer, e é uma situação que ela chegou no limite. Vocês vejam que eu não falei da judicialização, mas se nós tivéssemos entrado, vamos resolver isso via Poder Judiciário, se nós não tomássemos essas medidas, elas não surtiriam efeito. Pode ir lá montar a Câmara Técnica em cada Tribunal de Justiça. Com que elementos o juiz vai decidir se concede ou não concede uma liminar? Agora não. Agora nós pretendemos com isso esvaziar o processo de judicialização dos dispositivos médicos implantáveis na nascente. na nascente. Porque a causa está aqui. Não será fácil. Nós não teremos da noite para o dia o problema resolvido. Porque tem uma série de lições de casa que vão exigir o esforço de trabalho e tempo de consolidação das estratégias, mas que elas serão tomadas, que elas estão armadas. Quer dizer, nós vamos ajudar a virar essa página. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse é um compromisso do governo e, como eu disse, eu acho que, uma coisa que a gente sentiu nessa relação com o conjunto de atores, você pega as operadoras de plano de saúde, você pega os hospitais privados, as entidades todas, ninguém aguenta mais. E aí, assim, precisa separar o joio do trigo, porque vai colocando sob suspeição todos que estão de alguma maneira envolvidos na cadeia de aquisição, distribuição e uso de dispositivos médicos implantáveis. E a vida não é feita só de gente desonesta. Agora, ministro, de certa forma, com a Polícia Federal agindo, já vai ser possível quantificar um pouco... Claro, e com a criminalização. Olha, nós estamos atuando mexendo estruturalmente em tudo que tem que mexer, mas estamos reconhecendo que isso não bastará, que, ainda assim, haverão aqueles que tentarão levar vantagens ilícitas. Portanto, haverá o trabalho da Polícia Federal, haverá a criminalização e o esforço de solicitar os conselhos de fiscalização do exercício ético-profissional que aperfeiçoem as ações que já estão em curso para a gente também poder pegar uma outra ponta. Ou seja, nós estamos tentando agir em todos os ramos. Se a gente olha de novo o objetivo do grupo de trabalho lançado no início de janeiro, a gente vai ver que a gente, de fato, conseguiu dar conta de armar a equação para enfrentar o problema em todas as esferas. E agora é fazer as ações, monitorar, ter os pontos de controle para que, efetivamente, elas aconteçam. E, no caso específico daquilo que demandará projeto de lei ao Congresso, contar com o envolvimento dos parlamentares na Câmara e no Senado que se mobilizaram, nós tivemos essa felicidade de ter as CPIs concomitantemente, porque isso fortaleceu muito. Ou seja, nós teremos um grupo de senadores e deputados, é muito, um debate muito qualificado, ou seja, eles estão muito enriquecidos de informações e sabendo as medidas e, de uma maneira muito clara, sintonizadas com as decisões que nós estamos tomando na nossa esfera, sem prejuízo de outras que eles possam vir tomar. Carla May, da TV Brasil. Eu fiquei com dúvida em relação a essa nomenclatura do DMI. Vocês retiraram todas as órteses e permaneceu só as próteses implantáveis, externa e interna, ou as órteses não entram mais? Na verdade, já tinha a ver com a própria órteses, próteses e materiais especiais, nós estamos falando de coisas diferentes. Só que, internacionalmente, não está se utilizando mais o PME, está se usando. no caso específico, a nomenclatura dispositivos médicos implantáveis. Então, aquele antebraço que você coloca lá, a nova cabeça do fêmur, o marcapasso, aquilo que é implantável, mesmo na área de odontologia, você tem lá os implantáveis móveis e os fixos, mas vai se definir cada vez melhor, com mais clareza, quais são os procedimentos e os registros. Porque um dos grandes problemas é assim, o que era dispositivo médico implantável? A própria definição não estava clara. Você registrava como produto médico lá na Anvisa, então, confundia com um estetoscópio, com uma... na mesma classificação. Então, agora não, agora nós vamos usar um registro internacional. Então, eu quero olhar preço, eu consigo comparar com o que está usando na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, etc. Eu quero usar indicação do uso, é possível comparar, porque nós vamos conseguir falar do mesmo elemento, da mesma coisa. Então, é uma complexidade tecnológica de uma área que tem inovação. E ainda bem que tem inovação, porque a inovação salva a vida, ajuda a melhorar a qualidade de vida. Mas ela também é utilizada de maneira inadequada como para oferir lucro desmedido e para esse conjunto de coisas. O senhor colocou em relação às irregularidades dessa cobrança de comissão por médicos e hospitais, isso hoje pode ser regulado apenas pelo código de ética ou é possível hoje uma punição criminal ou isso só vai se dar quando você passar esse projeto de lei? Não, vamos lá. Olha, em primeiro lugar, cuidado com as generalizações. De maneira nenhuma, nós podemos dizer que todos os médicos, todos os cirurgiões dentistas que implantam, fazem implante de DMI fazem irregularidades. Mas, assim, nós vamos agir por várias frentes. a hora que a gente padroniza as normas de uso no âmbito do SUS, nós estamos dizendo assim, só podem ser utilizadas cumprindo as normas de uso. O não cumprimento é irregularidade. Nós vamos ter os aspectos criminais, ou seja, a investigação, se aquilo é uma prática lesiva, que é uma prática que pode ser tipificada como crime e, a partir daí, a proposição da ação e etc. e tal para poder qualificar. E existe uma outra ponta que é de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Odontologia, do CRO, que é a fiscalização do exercício ético profissional, que também pode prever sanções, punições, relacionadas àquilo que está previsto nos códigos de éticas da categoria, que pode, desde advertência, suspensão do exercício profissional ou até caçação do exercício profissional. Então, não são questões que, como eu diria, elas concorrem, elas se somam no sentido da gente poder. Agora, o que nós tínhamos era, você pega, por exemplo, a norma de São Paulo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo já é mais, como é que eu diria assim, mais, não é o que é mais avançado, mas ela está mais trabalhada para inibir esse tipo de coisa. Então, precisa padronizar no Brasil inteiro. Então, por isso, nós estamos recomendando ao Conselho Federal de Medicina, aos conselhos regionais, que reavaliem o que eles podem fazer no âmbito da sua competência para ampliar, aperfeiçoar aquilo que já fazem para nos ajudar, ajudar o Brasil, ajudar a saúde pública, a saúde privada e, principalmente, os usuários. Mas, sempre com cuidado para não generalizar, não podemos dar a impressão de que todos os médicos ortopedistas, todos os cirurgiões cardíacos cometem irregularidades. Não é verdade, está certo? Ainda que a gente tenha um problema de grande magnitude no país hoje. só complementando, eu acho que, no âmbito penal, hoje já é possível, dependendo da situação, você fazer o enquadramento. O que o projeto vai fazer é facilitar esse enquadramento, uma vez que as situações são as mais complexas possíveis. Então, por exemplo, se você tem hoje um profissional que faz um implante de um dispositivo sem necessidade, ele pode ser enquadrado ali por uma lesão corporal. Então, você pode enquadrar ele aí. Agora, há situações, essa é uma situação extrema, entre essa situação e a outra, do profissional que simplesmente recomendou um produto inadequado porque receberia uma maior comissão e tem uma distância muito grande e isso dificulta muito os órgãos responsáveis pela investigação de se apurar e buscar a efetiva punição. Por isso, a busca de uma legislação específica. Só para te lembrar uma coisa, por definição, os dispositivos médicos implantáveis são sempre relacionados a atos cirúrgicos. Eles são implantados por um ato cirúrgico. Está bom? Só para clarear um pouco mais o conceito. o conceito. O conceito. Tchau, tchau.